Fala galera, bem-vindo a mais um Fodcast e hoje eu tô muito feliz em apresentar a nossa convidada, uma pessoa que tem uma energia, um astral muito bacana, adora acompanhar ela, bate um bolão e vai bater um bolão aqui no nosso Fodcast. Senhoras e senhores, me ajudem a receber de jeito que ela merece, Alê Xavier, uma salve de paz. Que momento, Brasil, que honra estar aqui, você não sabe a felicidade. Gostou? Vocês estão vendo aqui, né? Gostou de como a gente recebe? Demais. Você gostou? Depois eu passo o pix aí pra galera e tal, né? Alê, primeiro obrigado por estar aqui, viu? Eu que agradeço, você sabe que é um prazer imenso, sou sua fã, descarado, todo mundo sabe disso. Tamo junto. Poxa, obrigado e modéstia à parte, sempre quis bater essa bola aqui contigo no podcast. primeiro porque eu gosto muito de papos como esse. Obviamente tá me agradecendo sempre a presença da minha esposa maravilhosa, gravidíssima. Gravidíssima? Tô fazendo uma bola aqui comigo mesmo. Rapaz! É, tem um treino, dois fora e um na barriga. Bom demais. Tô ligeiro, o pessoal até brinca, não me chama mais de Caio Carneiro, é Caio Coelho. Tá quase ali, hein? Tá quase ali. E, Alê, pra gente começar a esquentar o nosso papo, você apresenta, eu gosto de falar isso porque é muito gostoso a gente falar da gente mesmo porque é diferente, mas se apresenta pra turma. Pra quem é louco ainda não te acompanha, não sabe a bola que você joga e no sentido de tudo assim, mas se apresenta pra turma. Eu, enfim, sou Alê Xavier, tudo bem, gente? Eu sou apresentadora do Desimpedidos, que é o maior canal de futebol da América Latina, né? Fui a primeira mulher apresentadora, porque só era um bando de macho, aí falaram, vamos chamar uma menina. E aí me chamaram, hoje a gente já tem mais meninas apresentando. Tô também lançando um canal novo, The Futebol Feminino, enfim, tudo que é de futebol. Como chama, como chama, como chama? Chama Passa a Bola. Passa a Bola. Eu e Luana Maluf, minha sócia, a gente tá no YouTube, no Instagram e todas as redes sociais. E tudo que envolve futebol, eu tô ali, metendo as caras. Você falou que eu jogo um bolão, mentira, é tudo marketing, viu, gente? É nada, não tem como fingir o que você faz ali com a bola. Eu joguei bola, joguei bem, cara. Jogou bem? Joguei bem, joguei bem, era da seleção da escola, era da seleção da faculdade e tal, então joguei bem, você joga? Eu jogo? Você joga, joga bem. Você diz quem sou eu pra negar. Como começou a tua relação com a bola, cara? Porque tudo, você viu tudo na sua vida, efeito dominó foi da tua paixão com a bola. Sim, tudo, tudo mesmo. Até você vai falar de seus novos negócios, de suas novas jornadas agora que adorei, assim, ó, a pimentinha, ela começou a falar, ó, guarda, guarda. Eu tô com o feeling de Caio Carneiro. Isso, se não, se não, vai sair um podcast antes do podcast. É verdade. Você sabe como rola, né? Você sabe como rola. Mas como começou esse contato seu com a bola, assim? Cara, eu sempre, na verdade, acompanhei o meu pai, meu pai, ele era goleiro de clube social, sabe, tipo Pinheiros, essas coisas. Sim, sim. Só que lá no interior, em Periascava, que foi onde eu nasci e cresci, né? Aham. E aí ele me levava, porque eu não parava quieta dentro de casa, e aí minha mãe falava, alguém faz alguma coisa com essa menina, tira ela daqui que ela tá quebrando tudo. E meu pai começou a me levar com ele, então ele ia jogar de final de semana e eu ia junto. E aí eu comecei a chutar bola pra ele defender, toca daqui, corre atrás dela ali. E eu comecei a me apaixonar. E eu era muito nova. E aí meus pais me colocaram na escolinha, no clube mesmo. Ah. E aí eu comecei a dar um baile nos meninos, desde pequena. É. E aí meu pai falou, ué, essa menina tá jogando muita bola. E aí foi crescendo essa paixão. Eu fui jogando, eu era sempre a única menina. Eu cheguei a jogar profissional lá em Periascava, num time feminino, no 15 de Periascava. Mas não tinha estrutura, não tinha investimento, como não tem até hoje o futebol feminino, mas naquela época era muito pior. Só uma pergunta, porque assim, a diferença do time de interior pro time da capital já é diferente. Tipo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, pra 15 de Periascava. É muito diferente. Mas e dentro do 15, por exemplo, masculino e feminino? Nossa, então. O feminino, ele nem existia, na verdade. Não é que o feminino, ele ia treinar, a gente ia treinar todos os dias. O feminino era assim, ó, vai rolar uns jogos regionais daqui 20 dias. Liga pra todo mundo que sabe jogar bola da cidade. Junta um time aí. Faz um catadão das meninas e vamos jogar. Então era assim que a gente jogava. A gente não treinava, a gente não tinha ajuda de custo nenhuma. Era porque a gente gostava. Eu via aquilo ali como uma grande diversão. Eu não enxergava um futuro de profissão ali, sabe? Era bem diferente. E aí eu realmente parei de jogar, desisti por conta de incentivo, por conta de ser um ambiente onde as pessoas se relacionam muito com... Você não via perspectiva nenhuma. Nenhuma, nenhuma. E era uma pergunta que eu nem deveria me fazer, mas eu me fazia, tipo, eu vou viver do quê? De futebol feminino. Eu vou trabalhar, vou ter que trabalhar, vou ter que jogar. O que eu vou fazer da minha vida? Porque de futebol feminino eu não vou viver. Não vou conseguir me sustentar com o salário de futebol feminino. As meninas passam o maior perrengue até hoje e naquela época não existia salário, não existia carteira assinada. E eu realmente parei de jogar. Mas quando eu era menor, mesmo com 12 anos, eu fui convidada pra jogar nos Estados Unidos. Minha prima mora lá, eu fui visitar ela e aí o cara me viu. Ela falou, ah, vou te levar numa escola pra você jogar um dia. Falei, tá bom. Eu fui, o cara ficou louco. O cara falou, não, você tem que vir jogar isso tudo aqui, a gente paga seu colégio, a gente vai pagar sua faculdade. Só que eu tinha 12 anos e a minha mãe não deixou. Falei, você tá maluca que você vai morar nos Estados Unidos? E aí eu não fui. E aí, enfim, depois eu não quis mais ir também, não quis fazer faculdade. Porque eu meio que rompi o meu relacionamento sério com o futebol feminino. A gente ficou brigado uns anos aí. Aí depois eu fui voltar, olhar com carinho pro futebol feminino e fui entender tudo isso que tinha acontecido na minha vida quando eu entrei no Desimpedidos. Porque não tinha nenhuma mulher lá. Como você chegou no Desimpedidos? Cara, eu saí da Globo pra ir pro Desimpedidos, né? Sério? Sério. Eu fui estagiária no Globo Esporte por um ano, depois eu fiquei mais um ano como produtora e depois mais seis meses como videorepórter do Globo Esporte.com. E aí o Desimpedidos abriu uma vaga. Aí você mandou o vídeo? Aí mandei. Aí eu falei, o quê? Vou embora da TV. Minha mãe falou, você é maluca, menina. Você sempre quis, tá? Porque eu fiz faculdade... É, isso faz quantos anos? Uns... Faz cinco anos. Cinco. É. Eu fiz faculdade de jornalismo pra trabalhar na Globo, com o Esporte. Eu pus aquilo na minha cabeça. Eu falei, eu vou fazer jornalismo pra trabalhar na frente da câmera e vai ser na Globo, com o Esporte. E eu pus na minha cabeça, deixei, 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 deixei. Passei na prova de estágio que tinha 30 mil inscritos e quatro vagas de Esporte. Não sei como eu passei até hoje. Acho que de tanto pedir, o cara lá em cima falou, tá bom, menina chata. Ficou aí batendo na minha porta toda hora. E aí quando eu tava lá, eu simplesmente falei, eu não quero mais estar aqui. Eu saí. E aí foi todo um auê pra minha família. Falou, meu, você é louco? Você vai trabalhar onde? No YouTube? Eu não sei nem o que que é isso. Eu não lembro. Cinco anos atrás, o Desimpedidos... Como é que tava o tamanho assim? Tava começando? Não, tava com quatro milhões. Ah, já era grande. Eu entrei no, depois acho que dois meses bateu quatro milhões. Já era grande, assim, mas o boom, na verdade o boom mesmo foi na Copa de 2014, ou acho que na de 16, se eu não me engano, que ganhou um milhão em um mês. E aí começou a... A 16 foi a Olimpíada, não foi? É isso, na Olimpíada do Rio. Foi isso mesmo. Sim, o Brasil foi ouro. Isso, foi nas Olimpíadas do Rio que eles bombaram, assim, que eles foram até o Rio de Janeiro, enfim. E aí quando eu entrei, eu entrei em 2017, é, por aí, e aí já tava com quase quatro milhões. Nossa, animal, animal. E aí você sempre manteve esse relacionamento, e é muito legal, você tava falando, hoje você não consegue se ver até de negócio, fora do esporte, né? Você não se vê fora do esporte. Nunca, na minha vida, assim. Você até tá falando que você tá com a sua nova jogada. Quais são suas aventuras, Alex? Nossa, esse canal de futebol feminino é uma grande aventura, mas eu acho que é um propósito de vida, assim, também. Eu vejo isso em você, sabia? É. E é muito doido, assim, porque quando me perguntam, ah, o que você quer fazer da vida e tudo mais, eu não consigo imaginar realmente sem falar de futebol feminino. Acho que por conta de tudo que eu passei, né? Eu brinco que eu abri mão de um sonho pessoal, e eu não entendia isso há uns anos atrás, e hoje eu entendo que eu abri mão de um sonho único meu pra ajudar muitas meninas a sonharem com o futebol feminino. Então eu não consigo realmente falar do meu propósito de vida sem ter o futebol feminino. Mas eu também tô abrindo seis quadras de areia em Piracicaba pra galera jogar futebol, beat tênis, funcional. Virei pro meu pai e pra uma amiga e falei, ó, eu quero abrir. Vocês vão comigo? Eles falaram, não, a gente vai. Falei, então beleza. Eu tenho uma percepção, não fiz nenhuma análise mercadológica, mas o cara tá bombando, não tá? Bombando. Bombando. Eu falo assim, pessoas que eu acompanho, vejo toda hora jogando vôlei de, futebol. Ah, Rô, vai. Já me chamou vários. Sabe, jogando futebol. Sim. Ou até tênis, beat tênis. Eu acho que tudo na areia tá bombando. Então, eu jogo... É uma impressão, tá? Não sei se eu tô errado. Não, é isso mesmo. Eu jogo futebol, jogo ou não, né? Eu brinco de futebol aqui em São Paulo há cinco anos já, desde que eu entrei por Desimpedidos. E é muito legal ver como cresceu, assim, principalmente a procura de mulher por esse esporte. Porque antes era só eu, eu e o Mão de Ó. Hoje tem turma só feminina. E aí, em Piracicaba, não tem nenhuma quadra de areia. Quadra mesmo, sabe? Tem um puxadinho aqui, um puxadinho ali. Mas alguém que sentou e montou algo com o... Eu falo que é todo o lifestyle da areia, né? Que você pode ficar num lugar, meu, de sunga, chinelo. Sim. Você vai fazer churrasco. Você meio que importa a praia pro lugar que você não tem. Exatamente, exatamente. A sensação mesmo é de você poder passar o dia e achar que você tá na praia. E aí, tamo lá, abrindo. E isso também foi ampliado devido à pandemia, né? Das pessoas começarem a buscar cada vez mais coisas ao ar livre. Exatamente. Mas como é que eu vou fazer esporte, assim? Como é que eu vou jogar bola desse jeito? Então, poder trazer... E tem muita gente que não gosta de academia, não gosta de nada. E fala, ah, eu queria me movimentar, fazer um esporte. E aí, você vai procurar, porque a areia é super gostosa. Inclusive, é uma areia específica pra isso. Ela não esquenta. Então, é todo um glamour legal que faz as pessoas estarem se movimentando, estarem fazendo atividade física. É o teu primeiro negócio, assim, que você vai pra linha de frente? É. E aí? Cara, meus pais sempre foram empreendedores, né? Boa. Meus pais mexem com isso há muito tempo já, mas é o primeiro negócio que eu ponho mais dinheiro que o meu pai. Falo, Jesus amado. Botou o seu na reta ali. Coloquei. Isso que é gostoso. É muito legal, cara. Como que tá sendo essa experiência pra você? Uma loucura, né? Eu falo porque tem muita gente que tá ouvindo a gente agora que tá nesse ponto. Sim. Nesse ponto porque quer, mas... Ah, mas e se não dá certo? Eu vou, não vou. Puta, mas... Mas o meu dinheiro? Mas e se tal, tal, tal? Como é que foi na sua cabeça isso aí? Caião, acho que eu sou meio doida, assim. Porque o meu pai, ele é muito assim. Ele vai e vai e vai dar certo. E ele faz dar certo. Se não der agora, ele vai fazer pra dar. E eu sou assim. Eu falei, não tem como dar errado. E eu vou fazer de tudo pra não dar errado. E eu sei que não vai dar errado. Dá medo? Lógico que dá. Eu colocar minha cabeça no travesseiro e falar, nossa, tem um boleto no começo do mês pra eu pagar que é mais do que o meu... Dez vezes mais que o meu salário. Mas eu acho que a confiança de você acreditar naquilo que você tá fazendo não tem como o seu negócio dar errado. Você sabe que é uma das coisas que eu mais falo pras pessoas que a maior diferença que eu vejo de quem dá certo e quem dá errado são as pessoas que entram pra testar e ver o que vai dar. Então, ah, vou fazer um novo negócio. Ah, eu vou testar e ver o que vai dar. E aquelas pessoas, eu vou fazer até dar. Exatamente. Existe uma grande diferença entre essas duas questões. Que é muito prazo de validade. Quando você estipula um prazo de validade pra fazer alguma coisa, geralmente você vence, é que nem leite, você estraga. Ah, vou fazer, vou abrir as quadras e vou ficar seis meses pra ver o que vai dar. Geralmente... Vai dar nada, vai dar de cabeça. Não vai dar nada, porque se você coloca esse prazo, você estraga, porque na vida, geralmente, as coisas dão errado até dar certo. Exatamente. Porque as coisas dão errado. É muito bom ter planejamento, objetivo, só que nada é infalível ao ajuste. Eu também acho. Eu acho que esse é o principal ponto. Sim. Então, pô, Alessandra, você é louca. A maior pandemia, você tá abrindo um negócio, tá empreendendo, abrindo seis quadras. Eu falo, sim, mas... Tá tudo bem. A pandemia uma hora vai passar. Se não for pra eu inaugurar e dar tudo certo agora, a gente vai caminhando devagar, e a hora que der certo, eu vou estar ali. Tô pronta. Exato. Existe esse lance. Não existe momento certo, cara. Pois é. Toda hora vai ter uma crise. E o lance do timing é uma coisa que também é muito falada, é muito a parte mais mística. Timing é importante? A parte mercadológica, sim, mas quando você associa alguns pontos fundamentais, mas tem muitas pessoas que querem, como se fosse aquela certeza universal, que vai dar certo o que você vai fazer. Meu amigo, não existe isso. Nada na vida, inclusive. Nem relacionamento. Nada. Ah, vou casar com você, mas eu quero saber se a gente vai ficar velhinho junto. É isso. Aí você tem que fazer acontecer. É isso. Então, e você já teve, você já tomou umas pancadas assim da vida pra uma menina trabalhar com futebol? Já tomou muita pancada ou não? Ah, tomo, né? Tomo até hoje. Tomo até hoje? Tomo muita pancada. Porque mudou, de uns anos pra cá mudou muito, né? Até, você pode falar mais do que eu, mas futebol feminino, o meu olhar, tá muito longe ainda do que pode ser o masculino, mas já tá numa crescente. Tá, tá melhorando. Mas eu falo assim, inclusive no Desimpedidos. Eu sou quem sou hoje porque estou no Desimpedidos, porque cresci ali, fiz a minha casca de vida ali mesmo. Conquistou teu espaço. Exatamente, ali. Mas a nossa audiência, ela é muito masculina, né? Então é eu aparecer no vídeo que eu tomo porrada. Nossa, mas direto, assim. Toma mesmo? Muita, muita mesmo. Mas tipo o quê? Ah, os moleques xingam, falam que, ah, é sem graça porque é mulher, ou, ah, não entende futebol. E quando eu entrei, é que assim, enfim, eu entrei num canhão de visita. Chama pro Play. Vamos pro Play, então. Vamos ver, né? É isso. Dá vontade, não dá? Mas, cara, quando eu entrei, enfim, o Desimpedidos é um canhão de visibilidade, né? Eu entrei com mil seguidores, no dia seguinte eu acordei, eu tinha 15 mil. E aí você não entende nada do que tá acontecendo com a sua vida, né? É tudo muito rápido. E eu ficava mal das pessoas me xingarem. Falava, meu, porque a Alessandra Essência não é essa pessoa que eles estão vendo, sabe? Xingando. Tipo, eles nem me conhecem. Que direito eles têm de me xingar porque eles me viram em um vídeo. E eu ficava braba, braba. E eu comecei a responder porque me tirou do sério. Aí meu pai me ligou e falou, meu, nem responde, sabe? Não dá bola pra esses caras. O que eles querem é a atenção. Se responder um que te xinga, vão ter mais 10 te xingando. E a partir daquele dia eu falei, esses caras não vão mais me incomodar. E eles não me incomodaram mais. Eles continuam me xingando. E eu continuo vivendo. Porque é isso. Se eu for dar ouvido pra galera, quantos deles não queriam estar no meu lugar, sabe? Então, eu sei que melhora. Vem melhorando. Eu tento educá-los. Os que querem aprender, evoluem. E os que não querem, vão continuar me xingando. Xingando todas as mulheres que aparecirem ali. É que o próprio futebol, ele já é assim, né? Independente de ser com mulher ou com homem, já é um ambiente que qualquer coisa você perde a cabeça. Que te xingam. Que não sabe diferenciar um profissional de uma pessoa. E aí bota a mulher no meio, então. Aí piora, né? Porque é paixão, né? Então, quando você mexe com a paixão das pessoas, todo mundo tem razão. Ainda mais no país que a gente tá falando de futebol. Colocar naquele saco, falar de política, de futebol, é muito apimentado. Fica muito acalorado, né? As pessoas não sabem conversar. A gente que tá aqui em São Paulo, com certeza vocês também já viram isso. Vizinho, final. Nossa. Xingando um vizinho e o outro. Ah, é, seu otário. Não sei o que. É isso. No meio da plinjante. Os caras saem na porrada. Eu falo... Vocês estão brigando e se matando. Barraco de varanda. E os caras ali jogando bola, não é que eles não estejam nem aí, mas não é pra isso que eles jogam bola, sabe? Não é pra vocês se matarem e se odiarem. Tanto é que eu fui cancelada na internet. Quando eu vi... Você foi cancelada? Fui. Como é que é essa? Como é que é essa cancelada? Cara... Você já tomei umas porradas também? É, na verdade, eu fui assistir a final... Eu nem sei se eu já fui cancelada. Eu já tomei várias porradas. Eu nem sei se você foi cancelada. Hashtag cancelamento do... Vixe. Vamos cancelar o Caio, gente. Pra eles saberem como é a experiência. Mas assim... Já tomei porrada pra caramba, porra. Eu lembro quando eu lancei o Seja Foda. Seja Foda foi o primeiro livro brasileiro com palavrão na capa. Com uma palavra mais apimentada. E quando eu lancei, ninguém falou nada porque ninguém conheceu o livro. Na hora que o livro começou, nossa, era meme. Pois é. Era... Nossa, olha a literatura brasileira agora. Que beleza o caminho que a gente tá indo, né? Lembra? Os memezinhos. Então, eu acho que isso é uma maneira mais generalizada. Que você vê gente postando, gente grande postando e tudo mais. Eu fui assistir a final da Libertadores no Maracanã. Palmeiras e Santos. Sou São Paulina. A internet inteira sabe. Faço lançamento de camisa do São Paulo e tudo mais. E cara, só que eu trabalho com futebol. Então, eu tava ali acompanhando uma final de um campeonato que é meu trabalho. E eu tava com amigos que são palmeirenses e que são santistas. E eu sempre me emociono muito nessas finais. Fui na final do Flamengo. Não sou flamenguista. Achei muito legal. Me emocionei. Meu olho encheu de lágrima. E aí, tava lá na final. O Palmeiras ganhou. O Fred, pô, trabalha comigo. Qual jogo foi? Foi Palmeiras e Santos. Na final da Libertadores no Maracanã. Palestra. Palestra ganhou. Vai palestra. E aí, um fotógrafo tirou uma foto eu abraçando ele. Meu olho tava cheio de lágrima. Porque eu tava muito feliz de ver meus amigos ali, pô. O time deles acabou de ser campeão. Nossa, eu fui esculachada na internet. Nossa, essa é a São Paulina mais fajuta que tem. Como assim? Você quer acabar com a essência do futebol, que é a rivalidade. Eu falava, gente, vocês não tão entendendo nada. Eu tô feliz pelo meu amigo, não pelo Palmeiras. É. Sabe? Tipo, se fosse o São Paulo, eu tenho certeza que eles estariam felizes por mim. E as pessoas não entendem isso. É como a pessoa tira o seu contexto, né? Total. Por isso que é que o contexto importa, turma, pra qualquer coisa na vida, né? Pois é, e aí eu postei a foto. Você trabalha lá no meio, pô, seus amigos trabalham lá. É que nem, por exemplo, sei lá, o teu padrinho de casamento trabalha numa empresa que não é a sua. Você recebe puta promoção, agora te chamam pra comemorar, você fica maior feliz pelo cara. Exatamente. Só que mexe com a paixão das pessoas, elas não entendem. Fui cancelada. Não me importei de ter sido cancelada, porque, enfim, até coloquei. Falei, gente, fiquem felizes pelos seus amigos. Se vocês querem se zoar porque o time um do outro perdeu, show. Não tô falando pra rivalidade acabar. Sim. Só tô falando, saiba admirar momentos bons de outras pessoas. Mas no futebol, isso, pelo jeito, não é muito viável. Não dá aquela, não cola, né? Talvez eu seja areia fora da praia. Não dá, é, tem esse misto de emoções. O que você mais aprende entrevistando? Eu vi você esses dias em algum evento da CBF. Acho que era sorteio. Eu fiz, sorteio, fiz. A gente fez também... A gente vive fazendo essas paradas de... Sorteio de grupo da Copa do Brasil. Ou também reconhecer os melhores do Paulistão. É, porque eles, essas, enfim, entidades, órgãos do futebol, eles estão entendendo que eles precisam rejuvenescer o conteúdo deles. E aí eles usam desimpedidos que, enfim, não porque trabalho lá, mas é a melhor maneira de você atrair os jovens, né? Então a gente acaba fazendo bastante. Você já entrevistou os maiores atletas do futebol, né, cara? Putz, já. Quem você é fãzaço, assim? Cara. Eu vejo que você grava muito com o Falcão. Muito. O Falcão, pra mim, é um ícone, assim. Do salão, assim. É. As pessoas acham que o Falcão... Eu tenho três caras, na verdade, quatro caras que eu... Um, eu não cheguei a entrevistar, mas eu fiquei muito surpresa dele admirar meu trabalho. Mas os três ex-jogadores que eu sou mais fã, assim, é do Falcão, do Kaká e do Caio Ribeiro. Eles, pra mim, são pessoas incríveis. Então, além de tudo que eles fizeram dentro de campo, dentro de quadra, eles, fora de quadra, fazem muito mais e as pessoas nem imaginam. Então, pra mim, é o maior privilégio tê-los como amigo, assim, sabe? De conhecer, de falar, meu, esse cara, ele é foda. Igual você que eu falo, esse cara é foda, eu tenho o maior prazer de ser amiga. Mas o Ronaldo Fenômeno, eu sempre admirei muito jogando bola. Eu nunca encontrei com ele, a não ser quando eu era estagiária na Globo, fui acompanhar uma entrevista. Mas eu tava na Copa do Mundo Feminina da França, fazendo conteúdo pro Instagram do Desimpedidos e tudo mais. E aí, um moleque me mandou no meu Instagram, falou, meu, você viu que o Ronaldo Fenômeno curtiu sua foto? Eu falei, hã? E aí, ele realmente tinha curtido minha foto, ele tinha me seguido. E aí, eu mandei uma mensagem, eu falei, pô, Fenômeno... Valeu pela moral, hein? Que prazer, né? Ter você por aqui e tal. Ele falou, meu, tô acompanhando o seu trabalho que você tem feito pelo futebol feminino. Parabéns, saiba que eu tô aqui pra admirar seu trabalho. Eu falei, nossa senhora, ganhei meu ano aqui, ó. Um milhão. E aí, a gente troca ideia hoje. Ele é um cara que eu admiro muito e acompanho bastante. Que legal, você consegue ver... Porque, obviamente, a gente, como torcedor, a gente conhece a pessoa esporte ali dentro das quatro linhas, só que você consegue ver a pessoa no bastidor também. Fica muito legal. O que mais você aprende entrevistando esportistas, assim, jogadores e mais? O que você pega, assim? Você deve ser uma esponja de perceber alguns comportamentos. Enfim, o que você... Você tem algumas paradas que alguém te falou alguma coisa? Cara, um dia o Cacá me falou isso. Você tem algumas paradas, algumas coisas que te marcaram, assim, das coisas que você fez? Cara, eu acho que o que eu mais aprendo no dia a dia de estar perto desses caras e de quem ainda está atuando é que você tem que ter uma cabeça muito boa pra qualquer coisa que você vai fazer na vida. Porque a gente vê o futebol de fora e a gente fala, nossa, a vida desses caras é a melhor coisa. Os caras ganham 500 mil por mês e só jogam a bola. O cara não tem tempo pra ficar com a família. O cara não tem vida social, né? O cara não pode tomar uma cerveja que sai nas redes sociais e fala que ele é um pinguço. E você sai na rua e ainda é capaz de apanhar. Exatamente. Errou o pênalti. Errou o pênalti. Ah, você fica trancado em casa. Então, você aprende muito com esses caras de, tipo, ou sua cabeça é muito boa pra você saber que o que você faz todos os dias, que o seu trabalho, que tudo que você vem colocando ali tijolinho por tijolinho realmente estão te fortalecendo ou você vai pro buraco. Você vai. As pessoas te jogam no buraco e você não sai nunca mais. Então, eu acho que tudo que eu vivo entendendo e olhando o que esses caras passam e também o meu lado da profissão me fazem hoje ter minha cabeça no lugar. Saber que o que as pessoas falam de mim não importam. Se for uma crítica construtiva, show, tô super aberta. Amo aprender, amo crescer. Acho que é o que eu mais gosto de fazer na vida. Agora, se for pra me jogar pro buraco, desculpa, aqui você não vai achar espaço, sabe? A gente tem um casal de amigo também. Ele é jogador, fera. E o que a gente sempre percebe é que é o seguinte, eu acho que você vai conseguir também complementar. Porque eu gosto muito de falar de esporte, né? Primeiro, eu sou entusiasta, assim, né? Pratico bastante atividade física, mas eu acho que o esporte imita a vida. Eu aprendo pra cacete, cara. Por isso faço questão, vira e mexe a gente traz pra gente entrevistar o Minotouro recentemente. A gente gosta de entrevistar atleta porque eu aprendo com muita coisa, assim, de um atleta. Eu esporto pra minha musculatura mais de negócio. e falo assim, puta, cara. Então, pra mim, é um puta reflexo da vida, assim, o esporte. E eu vejo como, principalmente o jogador, como a unidade familiar dele sempre é muito importante. Por quê? Porque é o que você falou. Senão ele... E às vezes na nossa vida, a gente, entre aspas, acha que tem muito amigo, mas quando a gente tropeça, a gente vê quem realmente tá do nosso lado ali, né? Total, total. E realmente são as pessoas que realmente importam. Então, o maior aprendizado que eu tenho, principalmente com esses jogadores de alto nível, você falou uma coisa que eu achei perfeita, é da pessoa ter a cabeça certa e sempre lembrar o motivo pelo qual eu tô chutando essa bola, cara. Sim. Porque o mundo vai te jogar pra baixo. Assim, vai ser aquela montanha russa e é muito louco essa adrenalina, né? Porque diferentemente quando você, por exemplo, eu, empreendedor, obviamente, eu fujo um pouco desse contexto por ter mais visibilidade aqui com a turma, mas uma pessoa que tem, é dona de um negócio e ela falha, a família dela vai saber que ela falhou, os amigos mais próximos que ele vai ter intimidade e falar assim, puta, velho, não deu certo, vai. Não deu certo e agora eu vou recomeçar, mas geralmente um atleta, ele erra na frente de muita gente. Muito. Ele falha na frente de milhões, quiçá bilhões de pessoas. Eu fico pensando numa final de Copa do Mundo, por exemplo, Bajo. Lembra? É marcante. Ele tá ali lá, erra o pênalti. Cara, imagina o poder de ressignificar que esse cara tem que ter pra levantar a cabeça porque como eu trago pra muitos negócios, é como se ele tivesse quebrado a empresa dele na frente de todo mundo. Em um ato, né? Em um ato. O cara não tem nem a chance. Numa decisão, cara. Sabe? Numa escolha. E acontece. Total. Acontece. E só tá disposto a quebrar quem põe a cara ali a ganhar, né? Exatamente. Então só tá disposto a errar o pênalti quem se dispõe a bater, né? Então isso é muito doido. Eu aprendo muito. Eu acho que uma coisa importante que o esporte ensina e acho que a nossa profissão de sermos pessoas públicas é que a gente sempre tem que saber que a gente tem alguém por trás. Seja família, seja filho, seja amigo. Então eu, Alessandra, eu jamais... Primeiro que eu sou muito família, né? Mas as pessoas falam nossa, a Alessandra nem deve mais voltar pra Piracicaba. Meu, todo fim de semana eu tô na casa da minha mãe. Sua família tá lá? Tá. Então todo fim de semana eu tô na casa da minha mãe. Eu esqueço a minha rede social, esqueço o meu trabalho. Acho muito importante a gente lembrar de onde a gente veio, por que que a gente tá aqui, quem ajudou a gente a estar aqui, né? Porque não adianta nada você chegar no topo e esquecer da caminhada, né? Total. E quem te ajudou é chegar lá. Então o esporte também diz muito isso. Por isso que os caras casam cedo, tem família cedo, porque toda essa reta aguarda é muito importante. E eu tava vendo esses dias você tá muito assim com principalmente você conhece muito a mulherada que tá na seleção brasileira, né? A mulherada que tá enfim, bate um bolão. O que que você vê que é o maior desafio dessa galera assim? Cara, hoje em dia as coisas tão melhorando, né? Mas essa geração que a gente tem ainda na seleção de Marta, Formiga, Cristiane, essa geração ela não vai pegar o lado bom da coisa. Ela vai pegar o restinho, o comecinho ali, né? O finzinho da carreira delas com o comecinho da coisa melhorando. Mas ao mesmo tempo elas são as principais pessoas por essa mudança, né? Elas que deram a cara a tapa. Se todas as mulheres da seleção tivessem desistido de jogar bola a gente não teria uma evolução. Então se todas fossem como eu que parei lá atrás a gente não teria caminhado. Então elas são muito importantes assim. E o que a gente consegue enxergar hoje é que a nova geração não vai ter esse perrengue que elas tiveram. Não tô falando que elas vão ganhar em milhões o salário do Neymar e tudo mais. Mas elas vão poder viver do futebol. Então a gente tem... Já não sai mais do marco zero, né? Exatamente. Até porque, por exemplo, o básico do básico. O futebol tem que ter categoria de base pra pessoa se desenvolver como atleta, tanto masculino quanto feminino. E ninguém nunca teve no feminino. Então Marta não sabe o que é a categoria de base. Jogou bola com os caras. Igual todas as meninas da geração dela. Hoje a gente tem jogo de base, tem peneira, tem empresário olhando as meninas na base. Vai mais que nem você lá do 15 para o Cicaba. Tem umas amigas aí pra bater uma bola. Traz o pão com mortadela aí pro café da manhã. Não é mais assim. Hoje em dia as coisas estão melhorando. Ainda a gente tá muito atrás. Mas muito atrás. Vai demorar muito. Vai. Mas a gente tá no caminho certo. Isso a gente consegue ver quando a gente tem uma final de paulista, Corinthians e São Paulo e Itaquera tá lotado pra ver as meninas. então já dá uma calorzinha no meu coração. Ale, falando de você agora, o que você sempre se apoia pra... Eu gosto muito de fazer essa pergunta porque eu acredito demais assim que existe uma lógica no caos das pessoas que se destacam. O que você tem que você fala assim modéstia à parte e fala assim, turma, não vou assim, se fosse a modéstia me destaquei mesmo onde eu tô. Tô arrebentando. Sabe, conseguir uma posição de destaque bem de baixo, conseguir tal. O que você acha que você fez de diferente assim? Sem falsa modéstia. Ninguém nunca me perguntou isso. Acho que eu parei pra pensar também. Não, eu falo assim, modéstia à parte, eu sou isso. Que nem no futebol, sabe, que nem no futebol você fala assim... Sou craque. Não, você fala assim, cara, eu bato falta bem. E sem falta modéstia, chuto uma falta que é uma beleza. Marco legal, corro bacana. Agora você, essa musculatura sua pra ser um profissional de destaque dentro do seu segmento? Eu acho que eu sou muito resiliente em tudo assim, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, porque eu já tomei muita porrada. E se eu não tivesse essa malemolência, talvez eu tivesse parado inclusive de trabalhar com isso que eu trabalho hoje em dia, né? Então eu acho que a primeira porrada que eu tomei e eu não consegui ser resiliente foi quando eu parei de jogar bola. Isso me fez mal por muitos anos. Quando eu entendi que não é pra ser assim, tipo, eu posso trabalhar com futebol feminino de outra maneira, ajudar uma galera, eu entendi que eu posso tomar uma porrada daqui, mas calma, se eu for pra cá e desviar, não sei o quê. Então eu sou uma pessoa resiliente e talvez essa seja a minha melhor qualidade. Mas também a melhor qualidade é nosso maior defeito, não é mesmo? Isso, nosso poder é nossa criptonita. Exatamente. Então às vezes eu sou resiliente demais e isso talvez me deixe cômoda, me deixe, tipo, ah, eu tô tomando umas porradas aqui, mas tá beleza, não tá me abalando. Mas o que eu posso fazer pra não tomar porrada? Mas você diz no sentido de teimosia assim? Chega a ser teimosa? Não, não, não. Sou zero teimosa. Zero. Sou a pessoa menos teimosa da vida. Mas de cômoda no sentido de, pô, tá me machucando, tá me magoando, por que eu não mudei ainda? Sim, agora peguei. Aquele ponto de resistir, mas você faz assim, eu não saio da... Você segura, mas às vezes não faz a reflexão, porra, mas... Talvez, qual que será meu próximo nível? O que eu posso fazer diferente? Exato, exato. Show, peguei. Então, resiliência? Sim, resiliência é a minha maior qualidade, assim. E tem outra, assim, eu acho que esse ponto de, entre aspas, preguiça que eu tenho é porque eu sei que eu sou boa nas coisas que eu faço e se eu pego pra fazer, eu vou fazer muito bem feito, da melhor maneira pra dar certo, que é o papo que a gente teve no começo. Então, às vezes, eu fico meio nessa, tipo, ah tá, daqui a pouco eu faço. Então, daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco eu faço. E aí, a hora que eu pego pra fazer, aí eu faço. Mas eu fico nessa, de tipo, ah, então tá bom. Vamos amanhã. Ano que vem, né? Então tá. As quadras de areia, eu já queria abrir há muito tempo. E eu falava, tá, mas será? Tá, então, na hora que eu for fazer, eu vou fazer assim, 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 assim. Tá, mas será que eu vou chamar minha família pra ser sócia? Alguém? Não sei o quê. Aí, quando eu decidi sentar e fazer, aí, nossa, o negócio tá andando há milhão. Falei, eu vou fazer. Quem mais vem? Aí, vem um, vem outro, vem outro. E a coisa andou em um mês, a gente começou a mexer na obra. Falei, caralho. Já inaugurou, falando isso? Não, no final, no meio de julho, é. Alô, por essa cabe região, hein? Como chama? Tem nome já? Pé na areia Beat Sports. Ô, gostei, hein? Gostou? Gostei. Convidativo, cara. Convidativo, Pé na areia Beat Sports. Aquela coisa, vamos lá, minha casa de praia, tem uma casa gostosa, Pé na areia, o cara, um, vou, hein? É isso, Pé na areia. Literalmente. Você sempre foi assim, animada? Sempre. Fala a verdade. Juro. Você tá no podcast. Juro por Deus. As pessoas falam, como você acorda assim, animada? É chato até. Eu falo, não sei como é acordar triste. Sempre com sorrisão, assim. Cara, a coisa que eu mais odeio na vida é ficar triste. Eu odeio. Eu nem gosto de usar essa palavra porque eu acho ela muito negativa, mas... A palavra triste, triste. É, mas você ficar triste acaba com o meu dia, acaba com tudo, assim. Então eu fico o menos tempo possível triste. E eu percebi isso, enfim, é quando eu me assumi pros meus pais. Eu sou homossexual, assumida, namoro. É, e quando eu contei pros meus... Quando eu decidi contar pros meus pais é porque eu tava no fundo do fundo do fundo do poço de tristeza comigo mesma. Eu falei, ah, você tá de brincadeira, Alessandra. Que você tá se deixando ser triste. Eu falei, não, chega. Por quê? Você tava triste assim. Porque eu não podia ser eu, sabe? Eu não conseguia me assumir, enfim. Sim, entendi. Eu acho que sobre esse assunto o processo mais difícil é o de autoaceitação. Você tem pessoas que vão nascer e desde que sempre vão saber que elas são homossexuais, enfim. E no meu caso, eu fiquei tentando me enganar há 20 anos. E aí chegou um momento que eu falei, eu não aguento mais. Eu não quero mais ser triste. Eu não quero mais achar que o que eu tô fazendo é errado. Porque não é. Aí eu virei pro meu pai, pra minha mãe, contei pra todo mundo. Aí eu pus o pé na porta e falei, tchau. Agora eu vou ser feliz. E fui, desde então. Muito difícil alguma coisa me fazer triste do jeito que isso fez, sabe? E foi aí que eu percebi que eu odeio ser triste. Falei, não quero nunca mais passar por isso. Lógico, tem dia que acontece alguma coisa e tá tudo certo. Mas quando eu percebo, eu fico o menor tempo possível num mood de tristeza. Esse lance, né? Pra qualquer coisa, quando você guarda uma parada que você sabe que não deve ser guardado, que deve ser dividido. Eu comprei uma frase que eu acho incrível, assim. Uma alegria dividida são duas alegrias. E uma tristeza dividida é só meia tristeza. É verdade. Muito forte isso, né, cara? Muito bom isso. Quando você divide uma alegria com alguém, você fala assim, puta, que legal. Putz, são duas alegrias. Quando é uma amizade verdadeira mesmo, você fica alegre por mim e vice-versa. E quando é uma tristeza que eu divido com você, parece que ela perde metade do tamanho dela. Você tira... Só de dividir, cara, com alguém. É verdade. Quem nunca precisou daquele famoso ombro amigo ou ligar pra alguém num dia difícil, aquele sistema de apoio. Então, uma alegria dividida, eu acredito demais que são duas alegrias. Pô, muito legal. É verdade. E uma tristeza é só... Então, você guardou muito tempo uma coisa pra você que você sabia que não devia ser guardado e aquilo foi corroendo por dentro, né? Total. E assim, eu vivia chorando, sabe? Eu vivia triste comigo, eu não queria levantar da cama. E aí, quando eu fui percebendo que, meu, tá tudo bem, isso faz parte de um processo também. Acho que você se autoconhecer, de entender o que você quer pra sua vida ou não. Nossa, quando eu percebi, eu virei pra minha mãe e falei, mãe, lógico que não foi assim fácil. Chorei, eu morro. Eu chorei tanto quando eu fui contar pra minha mãe que eu falava, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. É um dia emblemático, foi muito marcante pra você, assim? Muito marcante. Foi depois da formatura do meu melhor amigo. Você ensaiou aquele dia ou foi uma coisa muito espontânea? Não, então, foi espontânea. Eu vim de um processo de... O dia que o copinho transbordou, você falou, é agora. Foi. Eu vim de um processo, tipo, nossa, eu tô chorando muito, eu não quero mais isso, eu preciso contar, preciso não por dever aos meus pais, né? Mas por querer. Exato. E eu ficava com aquilo, eu preciso contar, preciso contar, preciso contar. Ah, eu fui na formatura do meu melhor amigo, os nossos pais são muito amigos, e a formatura inteira, os pais dos meus amigos, eu nem sei se eles sabem disso, mas tomara que eles saibam agora. E eu não tenho problema nenhum em conversar com isso também. E eles ficavam... O sonho deles é que eu namorasse o filho deles, tipo, casar, ter filho. Esse que os dois, os seus pais eram amigos. São amigos, porque a gente é amigo desde pequeno, e os pais dele... Meio que tentam fazer um casamento arranjadinho. Eles me amam. Aí passou por isso já também. Eles me amam e tudo mais. E aí eles ficaram a formatura inteira, todo mundo ali feliz, né? Com o alquinho na cabeça. Casa com o meu filho, você vai ser a minha nora favorita, você é a nora perfeita, que não sei o que... Você dentro sabe de nada, inocente. Nossa, e eu dentro falando Jesus. E isso me fez muito mal. E aí a gente chegou, sei lá, seis da manhã da formatura. Era meio dia, minha mãe e minha irmã acordaram, eu não tinha dormido ainda, porque eu só chorava. E eu ouvia elas... Barulho na casa e tal. Aí minha mãe abriu a porta do quarto pra ver se eu tava acordada, e eu tava chorando. Ela, nossa, o que que foi? Eu falei, ah, chama a minha irmã pra gente trocar uma ideia. Meus pais são separados. E aí a minha irmã e minha mãe vieram pro quarto e eu só chorava, chorava, chorava. Falava, meu, preciso de ajuda, preciso de ajuda, preciso de ajuda. Minha mãe falou, meu, você tá o que, usando droga? O que que você precisa de ajuda? Eu falei, que droga? Lógico que não, mãe. Porque, enfim, pra minha mãe isso seria a pior coisa, sabe? Sim. E eu falei, mãe, não, não é nada disso, tudo mais. E aí eu contei que eu tinha ficado com uma menina no colégio, que isso tinha mexido comigo e tudo mais. E a minha mãe falou, é isso? Ela falou, o que que você quer de ajuda? Eu falei, eu queria ir numa psicóloga. Ela falou, tá bom, vai lá em São Paulo, escolha a psicóloga que você quiser. Sinta-se à vontade, abraçada e acolhida. Demais. Não, foi muito fera, sim. Mas falando, nem preciso mais de psicólogo, tá resolvido. O quê? Fui na psicóloga, na semana seguinte foi o carnaval no Rio de Janeiro, tá eu beijando a boca das meninas na rua. E o meu pai é o melhor psicólogo. Você teve aquela sensação, cara, por que que eu não contei antes? Fiquei muito. Você ficou, puta, eu fiquei sofrendo aqui. Mas, também a gente sabe que não é esse o padrão, né? Não é, zero é. E eu sei que eu dei muita sorte. Quando eu contei pro meu pai, o meu pai falou, nossa filha, mas por que que você demorou tanto tempo? E os meus pais sempre foram muito de boa. Eu nem sei porque eu tive tanto medo, sabe, no fim. Era um medo mais interno mesmo do que em relação a isso. E aí meu pai falou assim, nossa, por que que você demorou tanto, né? Eu falei, ah pai, a sociedade é muito cruel. Ele olhou no meu olho e falou, filha, a sociedade só vai conseguir ser cruel se você não tiver bem resolvido. Porque se você tiver bem resolvida, os caras vão apontar o dedo na sua cara, falar que você, ah, é sapatão que você pega a mulher, você vai falar, sou mesmo. Pego mesmo. Pego mesmo. É, pego mais do que vocês, inclusive. Você fala isso no seu Insta? Falo muito. Você fala isso no seu Insta? É isso, os caras ficam cantando de gala e falam, ah tá, sabe de nada esses caras aí. E aí meu pai falou, nossa filha, pra mim é a mesma coisa que você falar que você torce pro Corinthians e não pro São Paulo, levanta aí, vamos jantar e comemorar. E a gente foi jantar e comemorar. E aí desde então? Importante ter essa, você falou uma coisa incrível, que o mundo ele é cruel, mas ele vai mostrar sua crueldade mesmo se você não for bem resolvido. Se você tiver balançado ali, né? Total, porque ele vai te pegar. Se permitir, né? Pois é. É a famosa dúvida, sempre quando você tem dúvida, as pessoas vão pisar em você, né cara? Você vai ter aquele amigo que, entre aspas, amigo, que vai lá e vai dar aquele conselho pra você desistir, ou o que você tá fazendo ali, ou qualquer coisa, então quando você não tem aquela convicção, obviamente não significa que você não pode pegar um conselho de alguém que gosta de você, que te admira, como que você deve lidar com algumas coisas, mas quando você tem as convicções de quem você é, o que importa pra você, e pode ser pra vários campos, cara. quantas vezes que as vezes a pessoa vai pegando um outro exemplo, que a pessoa decide viver um sonho que não é dela. Eu tenho uma puta, então eu tava conversando com um amigo, ele veio falar comigo, ele falou assim, cara, não sei o que eu faço, porque ele assumiu meio que um, um, o pai, ele meio que acha que ele é a extensão da vida dele. Sim. Ele quer que ele siga um caminho que ele tá descontente demais, só quem não sabe como que ele vai contar pro pai dele, ele fala assim, cara, eu quero uma parada nada a ver com isso. Então, ele tá nessa fase que você tava de, como é que eu conto, como é, então, essa convicção precisa ter, né, Lê? Então, na verdade, quando precisa muito, né, você acreditar em você, acho que é o principal ponto de tudo pra vida pessoal, profissional, qualquer parada. Porque quando você tá em dúvida, você tem medo, e o medo ele te paralisa. Então, por exemplo, quando eu tava na Globo, eu morria de medo que as pessoas descobrissem que eu, nossa, pegava mulher e tudo mais. Hoje, nossa, eu não tô nem aí, sabe? Porque se você vai me julgar pelo meu lado pessoal e não profissional, cara, desculpa. Você que tá errado. Exatamente, sabe? E pra mim tá tudo bem. E eu acho que eu tenho um papel também importante em relação a isso, porque eu vejo e recebo mensagem de muitas meninas que não sabem como contar pros pais, tem medo no trabalho, sofrem preconceito pra caramba. E eu tento mostrar pra elas que acredita em você. Se você estiver bem, não é que você não vai mais sofrer, não é que você não vai mais ter um ambiente hostil no seu trabalho, às vezes na sua família. Você vai continuar atendo. Você só vai lidar de maneira diferente. Isso não vai te fazer mal ou vai fazer um pouco menos mal. Porque você tá resolvida com você. E aí tudo fica menos pesado. E é impressionante como isso serve pra tudo, cara. Isso serve pra tudo. Esses dias eu postei uma... Escrevi num texto no Instagram, eu acho. Foi muito compartilhado. Que as pessoas vão te julgar de qualquer jeito. Exatamente. Cara, de qualquer jeito. Pode ser um caminho que você escolheu, um segmento que você decidiu fazer. As pessoas vão te julgar. Por exemplo, se você... Porque eu mudei de opinião. Eu acho que até não seja foda, não sei se não seja foda, eu já tinha essa visão diferente. Não lembro agora. Mas há muito tempo eu falava assim, existe uma solução pra você não ser criticada por ninguém. Não faça nada. Exatamente. Não queira ser ninguém, se torne um nada. Que ninguém vai falar de você. Eu já não sou 100% fechado mais com isso. Vai falar do mesmo jeito. Vamos falar. Porque eu já percebi... Aí, ó, não faz nada. O cara não quer nada de nada. Aí eu percebi que é o seguinte, quando você não faz nada, você vai ser julgada por quem faz mais ou menos e quem faz muito. Quando você faz muito, você vai ser julgado por quem não faz nada e faz mais ou menos. Quando você decide fazer... Então, eu quero saber, eu vou fazer o meio ali, eu vou fazer mais ou menos. Você vai ser julgado por quem faz muito e quem não faz nada. Total. Então, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, você vai ser julgado de qualquer jeito. Então, dane-se. Já que você vai ser julgado, faça pra uma coisa que você acredita ser certa. Exatamente. Tem uma frase muito boa. É meio clichê, mas prego que se destaca é martelado. Total também. Então, todo prego vai ser martelado. Você se destacando muito pouco, você já estando dentro da parede. Não tem como. Principalmente as redes sociais. O que você mais aprende com as redes sociais? O seu trabalho envolve? Não sei se você sempre quis ter redes sociais com milhares de seguidores. É uma consequência também, né? É consequência. É consequência. Eu nunca busquei isso e eu nem busco, assim. Porque senão você fica refém de número também. E aí, sua cabeça vai pra um outro lugar que você perde totalmente o foco de quem você é e por que você tá ali. Mas eu sei que eu tenho um papel importante, até pelo número de seguidor. Mas isso pra mim é uma consequência. Total. Não é meu principal foco, sabe? De tentar mostrar pras pessoas o melhor lado, o melhor caminho, de acreditar nelas. Então, a gente sabe a importância que a gente tem por ser público, mas a gente também não pode esquecer que a gente é indivíduo, né? E a gente é ser humano, a gente erra, a gente acerta. Eu odeio a política do cancelamento porque todo mundo é ser humano, todo mundo erra, todo mundo acerta. Quem é rico, quem é pobre, quem é branco, quem é negro, todo mundo erra e todo mundo acerta. Então, eu acho muito fácil a gente cancelar as pessoas sem tentar ensinar elas. É lógico que tem milhares de motivos, né? Tipo, ah, o cara estuprou uma criança. Você não vai passar a mão na cabeça de um cara desse. Rolou. Entendeu? Mas a gente hoje cancela as pessoas por muito pouco ao invés de tentar ensinar. E eu acho que na vida tudo é mais fácil aprendendo, conversando, trocando ideia do que apontando o dedo e cancelando a pessoa. Você tá com quantos anos, Lê? 28. 28. Tô velha, Caião. É nada. Tô com 34. A gente tá o quê, então? Vocês estão jovens ainda. 34. Porque eu vim, na minha, eu falo na minha época, eu sou tiozão falando agora aqui, né? Mas eu falo, principalmente na minha adolescência, porque eu lembro do Orkut, que foi a primeira rede social mais nossa que a gente usou com mais força, mas foi no final da minha adolescência ali. Eu já tinha uns, sei lá, não lembro agora. Uns 16, 17. Uns 16, 17, mas não tinha internet no celular, então não era aquela coisa, não tinha 3G, porra. não tinha 3G. E eu vejo um fenômeno hoje que acontece das pessoas, hoje fica muito fácil você julgar alguém atrás de um aparelho telefônico, cara. É muito fácil. Por exemplo, na minha época, por exemplo, que não existia, vai falar. Na cara. Na cara do outro. Fala nada. Vai falar na cara do outro lá. Então é muito fácil. As pessoas não têm coragem nem de falar do próprio perfil, tem que fazer perfil fake pra falar. Pois é. O que você acha? Exatamente isso. Então era uma geração mais casca ali, né? Volta pros nossos avós, pros nossos pais. Então, eu acho que a dor é a delícia, né? Qual que é a dor é a delícia? Tudo tem a dor é a delícia. A delícia das redes sociais é que, cara, encurtou tanto a distância. Tipo, cara, a Austrália é logo ali. A Austrália tá aqui, ó. Às vezes você tá trocando ideia com alguém, assim, numa facilidade de você encontrar seus semelhantes, assim, ó. Coloca uma hashtag que é um título de interesse, um assunto de interesse. Todo mundo troca ideia. Você consegue saber quem curte futebol e emprescaba. Sim. Então você consegue achar sua tribo mais rápido, né? Só que, por outro lado, também vê esse contra do... Esse julgamento, a torta é direito, porque hoje é muito conveniente, né? Cara, eu participei do... Podpá, com o Mítico e com o Igão, do podcast. Moleque tão gigante, né? Tão gigante. E o Mítico falou uma coisa muito legal, cara, que não existe educação cibernética. E isso deveria ser uma matéria de escola, inclusive. Nossa, que legal, cara. Porque, enfim, a gente teve educação de como se comportar numa sociedade. Mas a nossa geração ainda não precisou ter da cibernética porque não estava tão forte. Mas a geração dos jovens de hoje, eles têm que saber como se comportar na internet. Eles têm que saber que tudo que eles falam ali tem uma consequência. Nossa, que legal, cara. Gostei disso. Nunca tinha ouvido... Tem que ter... Como se fosse uma terra na escola, né? Exato. É uma terra de ninguém. Você não pode falar o que você quer. Total. Eu, por ser mulher, enfim, já recebi diversos vídeos de homens de... Se masturbando, por exemplo. Nudes. Nudes. O moleque de 15 anos me mandou um vídeo. Aí eu liguei pra um cara que é delegado, falei pra ele, ó, aconteceu isso, isso, isso. Você me ajuda? Ele falou, eu te ajudo. E aí ele ligou pra mãe desse moleque. E eu tenho certeza que esse moleque, ele aprendeu que ele não pode fazer o que ele quer. Porque depois ele mandou mensagem, pedindo desculpa. Mas na cabeça dele era uma brincadeira. Sem noção total. Ele não tem noção que aquilo ali não pode. Ele acha que ele pode fazer o que ele quer a hora que ele quer. O celular é dele. Não tem consequência. Ele manda pra quem ele quer. E aquelas regras da sociedade, tem gente que comete crime, cara, na internet. Nem sabe, cara, quem comete crime. Exatamente. Tem, obviamente, tem aqueles mais esdrúxulos que fica muito claro como engano, mas coisas, por exemplo, de você te famar, falar uma coisa que você não sabe. Exatamente. E coisas mais um código moral e ético. Por exemplo, tem uma regra de liderança que é o seguinte, corrija sempre no privado e reconhece o público. Nossa, essa deveria ser o top 1 das redes sociais. Toda pessoa que está aqui agora, ela lidera um grupo de pessoas, ela lidera uma equipe, um time, tem colaboradores, ele sabe que isso é regra básica da liderança. O que que é? Corrigir sempre no privado e reconhecer sempre em público. Você nunca pode chamar, por exemplo, um funcionário seu para tua salinha e dar parabéns para ele. O comportamento está errado, parabéns tem que ser em público. Que a cultura que você instala, geralmente aquela pessoa se sente, caramba, que legal, esse lugar eu importo, eu faço parte, é meu time, as pessoas se importam por mim. As outras pessoas estão ali do lado, você fala, puta, que legal, se ela pode, eu também posso. Então fica uma cultura incrível, cara. Vírus do bem, né? Vírus do bem, é uma cultura muito sólida. Os maiores do mundo têm essa política, reconhecer no público e corrigir sempre no privado. Você nunca pode, por exemplo, alguma pessoa errou porque tomou uma decisão errada e faz parte do jogo. você dá aquele esporro na frente de todo mundo. Primeiro, você acaba, cara, você acaba com a personalidade, você acaba, por exemplo, com o entusiasmo, às vezes com a autoconfiança da pessoa, cara. E de quem está em volta, a pessoa fica com medo. E de quem está em volta, qual que é a lição subconsciente que você passa? Não posso errar. Exato. Então se eu não posso errar, nem tentar eu vou. Então prefiro ser morno, preciso ser médio, vou fazer só o que me pedem. Não vou nem pensar um pouco fora do quadrado. Não vou trazer ideia nova, não vou falar que a ideia foi minha porque eu quero evitar o erro. e eu vejo que na internet não tem isso, né? Não tem. Eu já dei feedback para as pessoas. Por exemplo, nunca quando alguém postou alguma coisa, ah, você está completamente errado, isso, aquilo. Às vezes eu vou lá no individual. Pau. Puta, olhei seu ponto de vista, se eu quero trazer o meu, ver se faz sentido para você. Às vezes os pontos de vista podem se somar e podem fazer sentido para você. Eu acredito que assim, 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 assim. Não vou dar um, às vezes, entre aspas, um esporro da pessoa, às vezes lá em público e sim no privado. Gostei disso, hein, cara? Se tivesse uma matéria, no... Pô, muito legal, né? Nossa, demais. Você não pensa em ter um podcast seu? Cara, a gente quer fazer agora com o Passa a Bola, né? Sabia que todo mundo que vem eu fico falando, faz um podcast. É legal, né? Eu sou fã de podcast. Eu sou fã de podcast. Eu acho muito legal. Porque eu gosto de trocar ideia. Podcast nada mais é do que... Resenha, resenhazinha. Vamos conversar, mano, com os amigos, sabe? Estamos trocando ideia. Às vezes você faz uma baita pauta, você entra numa pergunta, você nunca mais volta para a pauta porque você fica trocando ideia. E eu acho que isso acrescenta muito, né? As pessoas te conhecem melhor quando você conversa. E a gente está com um plano aí do Passa a Bola ter um podcast para a galera escutar em breve. Nossa, principalmente você que é muito bem relacionada. Vai ter só gente que passa bem a bola. Muito obrigada, Caio Carina, pelo elogio do bem relacionado. Você, inclusive, nem começou, você já está convidado. Vocês dois, hein? Não esperam. Não esperam menos. Lê, quais são bons hábitos que você tem? Você é fiel a eles? Quero receber bons hábitos. Eu quero que você entregue o teu ouro aqui, ó. Vixe, bom mestre jamais ensina tudo. Vai, entregue o seu ouro. Você sabe disso. Hein? Qual? Eu acho que meus bons hábitos de vida, sim, eu acho que é você ser resiliente, você ter paciência com as pessoas. E eu não estou falando clichêzão, tipo, ah, eu sou a pessoa mais... Lógico que tem hora que eu estouro, eu quero mandar todo mundo para a puta que eu pariu. Mas, enfim, eu tento ser paciente. Resiliente, paciente, acolhedor. Eu acho que eu gosto muito de acolher as pessoas e eu gosto que as pessoas se sintam à vontade para me procurar para dividir problemas, sonhos, qualquer coisa nesse sentido. Acolhedor... Putz, e para mim a chave de ouro mesmo é ser feliz, cara. Não tem outra coisa que faça sentido, assim. Ser feliz, para mim, costura a minha vida em tudo que eu faço. Se não for para ser feliz, eu nem vou. Total. É legal isso, né? Quando você tem essa moeda da... Você coloca como unidade primária aquilo que vai me trazer mais vitalidade. Que vai me sentir... Que eu vou me sentir mais vivo. Aí, segunda coisa, pô, porque se eu puder ganhar mais dinheiro... Famoso Ikigai, né? Você junta o que me dá prazer com o que o mundo precisa. Total. Com o que posso ser muito bem pago e que faça sentido para o meu objetivo futuro. Somar isso é muito legal, né? Exatamente. Até porque, às vezes, as pessoas se perdem e buscam só, por exemplo, o financeiro. E aí, a pessoa vai ser uma puta de uma infeliz, mas tá milionária. O que adianta? Não adianta nada. Você tem que ser feliz. Senão, o dinheiro não vai fazer sentido nenhum na sua vida. E aí, se você consegue cruzar isso aí, meu filho, você tá com a receita do melhor bolo da sua avó. Aquele bolinho bom. Eu acho que isso é até uma coisa que mais falta hoje quando a gente vê em questão de internet, em questão de pessoas. É aquilo que a gente tá falando. O quanto as pessoas não têm mais coragem de tomar decisão pensando na felicidade delas. que é tanto medo de julgamento, é tanto medo do que os outros vão pensar, o que o outro vai acontecer, que você deixa de ser feliz. Você deixa de fazer suas coisas, de buscar soluções. Exato. Na internet, a gente também vê um outro ponto que é as pessoas que olham de fora acham que a nossa vida é fácil. Então, ela tem um monte de seguidor, ela faz publicidade, ela ganha dinheiro, nossa, ela... Só coisa boa. Não. Todo lugar e toda profissão e toda coisa tem um lado ruim, que é a exposição, que é todo mundo apontando o dedo pra sua cara, as pessoas acham que é fácil você trabalhar com isso, dá maior trabalho da vida. Então, hoje as crianças falam eu quero ser youtuber. Não é só ligar uma câmera. Você tem que ter tudo, você tem que ter edição, roteiro, isso tem um gasto. Então, as pessoas estão mal acostumadas achando que todo mundo que tem número grande de seguidor ou tem canal no YouTube ganha dinheiro, são felizes e o mundo é mil maravilhas. E não é assim. É uma profissão também. É um trabalho. Exatamente. Tem um lado bom, tem um lado ruim. Você tem que saber se você vai ser feliz ali, se você está feliz ali. Senão, não adianta. Ale, eu acredito que só tem uma profissão, vendedor. Todo mundo é vendedor no mundo. Isso é verdade. Eu falo muito de vendas o dia inteiro, toda vez que eu pôo podcast eu também gosto de pegar, ancorar, de trazer pro meu mundo que é vendas. E eu acredito que existe uma profissão que é vendas. E um milhar de sub-profissões que é do quê? Por exemplo, às vezes você vende entretenimento, outra pessoa vende saúde, outra pessoa vende enfim, sonho. Cada um vende alguma coisa. É verdade. E para você se destacar, você sabe que você teve que desenvolver habilidades de vendas. Eu vou fazer uma pergunta meio de bate-pronto aqui. O que você acha que sempre te ajudou, por exemplo, na parte de vendas? Conseguir, por exemplo, se vender quando você tem uma ideia de um projeto novo. como que você consegue vender a ideia de quando você tem algum projeto ou você buscando agora um sócio. Como que você foi esse processo? O que você acha que te ajuda a você vender as suas ideias, os seus projetos? O que você acha que te ajuda a vender assim? Comunicação, com certeza, é o meu grande forte. Muita gente deve olhar e falar, porque ela tem um rostinho bonito. Não, não é. Eu sei que eu falo bem, que eu sou uma boa comunicadora, mas esse ponto é muito legal. Eu saí da Globo para aprender a me vender. eu fui para o Desimpedidos porque eu sabia que eles trabalhavam esse lado de imagem, de marketing, de negócio, de entretenimento. Na Globo, eu sempre soube que eu seria alguém criado ali dentro para estar ali dentro. Tipo, se eu sair dali, o que eu faço agora da vida? Exato. E eu sabia que indo para o Desimpedidos nessa área de entretenimento, eu estaria aprendendo uma outra parada. Eu estaria enxergando o futebol e tudo que eu tinha trabalhado do outro lado da moeda. E eu queria aprender isso. E eu aprendi muito, aprendo até hoje. Mas eu sei que hoje eu vendo a minha imagem. Então eu sei por que eu tenho que me posicionar ou deixar de me posicionar em algum assunto. O que eu tenho que fazer para ser valorizada no mercado. Por que eu não preciso ficar brigando por número no Instagram se eu sei que eu tenho um público específico que consome tudo que eu vendo. Eu tenho o meu valor no mercado. Então eu não preciso ficar fazendo coisas que não condizem com quem eu sou, com a minha profissão, só para aumentar o número. Eu não preciso. Então eu aprendi tudo isso e eu sei da importância disso. Então eu sei como eu me comunico, por que eu me comunico, para quem eu me comunico. E você pegou um ponto que eu achei muito legal que eu concordo demais. Poder de comunicação. Você aprender é uma coisa primária de você e, cara, a diferença que faz você aprender a verbalizar, a fazer com que a outra pessoa entenda para onde você vai ou o que você acredita, quais são os seus pontos. E como você treinou? Você fala de um jeito muito gostoso, muito envolvente. Como você treinou a sua comunicação? Você caiu, não teve, recomendo o livro. Não teve livro, não teve curso. O meu foi assim, quer saber como foi? Foi falando mesmo, cara. Sabe quantos vídeos eu agavei? Eu já agavei milhares. Então, meio que a tua excelência veio na repetição ou a sua excelência, obviamente que eu acho que toda repetição traz excelência, mas foi somada com algum outro fator que pode ajudar a turma que sabe que às vezes vende um produto, vende um serviço, se vende. Sim. Às vezes ele é um eu presa, a empresa é ele. E ele precisa... Eu presa é muito bom. Eu presa. Muito bom. E ele precisa aprender a se vender e sabe que você ser um bom comunicador só vai te fazer bem. Cara, eu, as pessoas olham pra minha cara e falam, nossa, essa menina sempre falou muito bem. Eu sempre fui tagarela. Mas pra assuntos aleatórios, assim, quando eu preciso sentar pra vender um negócio, pra mostrar uma ideia, pra impor o que eu realmente quero, eu sofria de uma maneira que vocês não imaginam, assim. Tanto é que eu sempre me dei muito mal com os chefes. Os caras que eram meus amigos e viraram meus chefes, a gente parou de se... Não parou de se falar, mas eu tinha dificuldade, eu sofria pra falar as coisas. Acho que por medo de ser... da minha ideia não ir pra frente, sabe? Essas paradas que você fica, nossa, eu tenho que... Tomar o famoso não. Exato. Então, realmente foi na cara e na coragem. Foi treinando, foi enfrentando o meu medo. Então, às vezes eu ficava três dias pra falar um negócio pro meu chefe. Antes, eu nem falaria. Aí, depois eu fui melhorando. Não, três dias, então tá bom. Hoje eu vou falar. e aí eu falava tudo errado e aí eu ia diminuindo. Eu vou falar no próximo dia. Então, eu diminui de três pra dois, de dois pra um. Hoje eu falo. Hoje eu simplesmente não tenho papas na língua. Eu sento, falo, mostro o meu trabalho, mostro a minha ideia. Em relacionamento eu sempre fui assim. Eu não conseguia falar em relacionamento, né? Tipo, ah, isso que você tá fazendo tá me incomodando. e aí isso acaba com relacionamento. Porque falar é um grande ato de você alinhar todos os pontos, de você vender o que você quer e vender uma palavra muito boa, inclusive pra relacionamento. Quando você mostra a sua ideia e tudo mais. Então, é muito prática. Então, se você que tá me ouvindo ou me vendo sofre pra falar, tenta se esforçar pra sofrer menos. Começa por meta, ah, eu vou falar no quinto dia. não passa do quinto dia. E uma das táticas que eu dou pra turma, a turma falou assim, Caio, como que eu posso treinar pra ser um bom comunicador? E você, de um jeito inconsciente, respondeu essa pergunta do que eu falo assim, aproveite qualquer oportunidade que você tenha pra treinar. E você falou assim, eu sou muito tagarela. Eu adoro quando alguém fala que é tagarela. Porque não é aquela tagarela. A pessoa tagarela é aquela pessoa que aproveita qualquer oportunidade. Às vezes, tá no jantar de família e ela quer contar uma história. Às vezes, tá entre os amigos, eu vou contar uma piada. Ou vai contar alguma situação. Ou vai simplesmente dividir alguma passagem na sua vida. Cara, você tá treinando naquele momento o seu poder de oratória, o seu poder de criar uma linha de construção. Você tá treinando e vai ser muito mais cômodo, por exemplo, você no jantar de família. Sabe quando você, atenção, você tá contando uma história, todo mundo tá parando pra te ouvir? Quando você tá contando aquela história. Vai ser muito mais fácil numa reunião do seu trabalho, você dividir uma ideia. Turma, tô com essa ideia aqui. Vê o que vocês acham. Mas isso da história que você tá falando é muito importante. Quando eu trabalhava no corporativo, a minha chefe, eu falo assim, era uma carrasca. Mas eu falo, foi a melhor chefe que eu tive na minha vida, porque ela lapidou da alma até o raio do dedinho do pé. E ela sempre falava assim, até desmorar, você precisa, você vai fazer uma apresentação de PowerPoint. O que você tem que fazer? Você tem que aprender a contar uma história. porque a história tem começo, meio e fim. Então você vai fazer uma introdução, você vai gerar o conteúdo daquilo, você vai finalizar com o contexto daquilo que você começou a falar. E eu tinha muita dificuldade de conseguir fazer toda, criar essa história e conseguir racionalizar. Então o que eu vou fazer? Eu escrevia. Até eu queria brigar com você. Aquela época de namoro, não, fiz muito, sabe? Sabe aquela briga de namoro? Pra fazer a apresentação de PowerPoint. Amor, senta aí. Senta aí. Slide 1. Tudo começou nesse cenário. Mas sabe aquela coisa que você fica ensaiando? Fala, meu Deus. E aí você sabe que a pessoa vai te dar um nó porque é mais safa que você? O que eu vou fazer? Escrevia. Então o que eu preciso falar? E aí começava a construir a linha de raciocínio. E aí quando a gente traz pra história, isso ajuda na hora de falar, de você lembrar que tem um começo, meio e fim. Então naturalmente a gente meio que cria imagem, cria personagem, sei lá, o que a gente faz na nossa cabeça e fica muito mais fácil de falar. Eu tinha muita dificuldade. Então pensar em história e escrever, na hora que eu tinha que colocar pra fora, ajudava a ser mais fácil. Antigamente eu escrevia muito, né? Então tipo, ah, nossa, os meus pais separaram e eu tinha medo. Não conseguia. Não é que eu tinha medo. Não conseguia expressar o que eu tava sentindo pro meu pai ou pra minha mãe. Eu escrevia. Pros meus amigos, pras minhas ex-namoradas, enfim, todo mundo. E na verdade não é que eu gostava de escrever. É que eu tinha medo de falar. E aí hoje em dia eu só... Quando eu preciso construir uma história e eu não posso esquecer de nada, eu anoto tópicos. Porque aí eu sei por onde eu quero ir e pra onde eu quero ir. Mas então às vezes a gente acha assim, ah, eu gosto muito de escrever. Eu odeio falar. Não, é que você talvez fale melhor, só que você tá com medo. Então tipo, tenta se forçar a ir treinando e falando que uma hora você vai ver o quão leve você vai ficar e você vai brilhar falando. Total. Tem algum mantra que você leva na vida ou não? Tipo, sabe, uma coisa que... tivesse que... tivesse que... Deixar uma frase assim no mundo. Qual seria a frase de Alie Xavier? Tem uma parada assim que toda hora você pega essa ou assim lá no... Se você tivesse um caminhão e tivesse que pintar o para-choque dele com que frase seria? Aquela de para-choque de caminhão. Prego que se destaca é martelado. Essa é a sua? É. Tipo, você ancorou nessa. Toda vez que você toma uma porrada tipo, você ancorou é o que eu tô fazendo. Cara, e não só para a minha vida pública de trabalho, né? Mas para o que você falou, sabe? Para você não ficar no comodismo, para você sempre se desafiar, para você olhar para a sua vida e falar eu tô me destacando? Não que você tenha que ser martelado. Ah, mas eu gostei. Também você pensou o reverso assim. Exato. Se eu não tô sendo martelado é porque eu não tô crescendo. O que que tá acontecendo que eu não tô sendo martelado? Não é só para ajudar a aliviar quem tá tomando porrada. Amigão, você não tá sendo martelado e você não tá se destacando porque o inverso é verdadeiro também. Exatamente. É isso? É. Eu sempre quero me destacar e não digo isso ah, nossa, o ego da Alessandra é muito pelo contrário. Eu sou super pé no chão. Eu até brinco. Eu falo que meu meu número do Instagram é só um número porque a Alessandra pessoa mesmo é aquela que veio do mesmo lugar volta sempre para o mesmo lugar no interior. Mas é isso. O que que eu tô fazendo que tá destacando pra mim não pros outros, sabe? Então eu fiquei muito tempo cômoda no sentido de ah, eu tô no Desimpedidos é o maior canal da América Latina mas show só a Alessandra do Desimpedidos. Não. Eu não quero ser só a Alessandra do Desimpedidos. Porque tá uma constante evolução crescer sempre. Então o que que eu tô fazendo para me destacar? Pra mim, pra eu brilhar o meu olho e falar olha, eu tenho isso é legal. Como que eu posso buscar minha próxima martelada? eu quero ser martelada eu quero ser martelada puta, que top. Você tem algum amor? E você? Minha frase de choque? É, se você você ganha um caminhão Ah, tem aquela minha velha de guerra que é que eu falo que a sua história importa das pessoas pararem de ficar olhando só a grama do vizinho e achar que só o outro tem valor porque às vezes o outro tem mais seguidor porque eu tenho mais dinheiro e aí você se diminui acha que você não tem importância sabe? E todo mundo tem sua importância independente do tamanho que você tem todo mundo tem espaço. Concordo 100%. Tem muito isso, né cara? Quanta história que precisa ser contada das pessoas às vezes desvalorizam a sua própria caminhada porque às vezes se compara com uma régua de uma caminhada mais distância ah, puta meu nem quero contar não tenho valor a minha história que tá louco e na verdade a gente acha que a gente só importa quando a gente quebrou e aí deu certo e aí virou um milionário ou então nossa, na minha vida vem dando tudo eu me peguei já pensando nisso nossa, minha vida vem dando tudo muito certo eu quis estar na Globo eu entrei eu quis estar no Desimpedidos eu entrei que horas que a minha vida vai dar errado e gente a gente não precisa pensar assim se você tá caminhando e as coisas tão dando certo que bom porque a gente tem mania de filme nossa tem que sofrer pra caramba pra glória vir depois e eu até me peguei pensando nisso eu falei cara se for pra pensar em algo que deu errado eu abri mão do meu maior sonho que era ser jogador de futebol e nem deu errado sabe no fim era pra ser assim no fim eu tinha que passar por tudo isso pra eu estar onde eu tô hoje total então a gente fica às vezes querendo que as pessoas deem errado pra no final a glória delas serem maiores e não é por esse caminho não e você falou uma coisa que queria consolidar esse podcast que é uma coisa que você falou que é muito verdade a gente trazer às vezes a galera principalmente no mundo que a gente vive hoje muito conectado confunde fama com importância exatamente tem gente que é muito famoso não tem a menor importância e tem gente que é muito importante não tem a menor fama isso pra mim vou levar essa frase pro meu caminhão não é ou não? é cara quantas pessoas importantes turma todo mundo tá me ouvindo se eu começo a falar nome você vai o que é esse fulano e essa ciclana são pessoas muito importantes pra mim mas não tem a menor fama tem muitos nomes que eu posso falar aqui que tem uma grande fama mas não tem a menor importância total isso então a gente saber realmente pra quem a gente importa a palavra importar do latim significa trazer pra dentro você trouxe pra dentro de você então busque ser importante é ser significante pra um outro ser humano cara é significante então como ser significante pra um outro ser humano porque um dos conceitos de felicidade é qualidade das relações que você tem com outra pessoa fizeram um estudo isso aí é um estudo não é groselha foi um estudo feito e uma das características em comum de pessoas que tinham lá um grau de felicidade era qualidade dos relacionamentos que tinham com outro ser humano ou seja eram pessoas que eram importantes pra outras pessoas mas nunca eram famosas nesse sentido total e ainda mais no mundo que a gente vive tá cheio de gente com um monte de número de seguidor que eu olho e falo e aí sabia que eu acho até olha que que piração eu acho até que a fama o efeito colateral negativo de ser se bem construída que a fama ela é meio que um ônus não é um bônus eu não vejo obviamente eu assim dentro do meu nicho mais sou mais quando as vezes vou no shopping sempre encontro alguém tô no aeroporto você tá me dizendo e aí e tal mas eu vejo como a importância como uma significância quando alguém fala porra Caião cara teu livro mudou a minha vida cara então é isso é legal isso cara como isso me toca cara outro dia eu recebi uma mensagem de uma menina porque eu tava falando sobre homossexualidade e tudo mais e ela respondeu falou você é necessária eu falei caramba essa palavra é muito forte né porque quando alguém vira pra você e fala você é necessária é porque você tá ajudando a mudar a vida dela você tá sendo importante pra ela e e acho que é isso a grande questão assim se você que tá ouvindo a gente luta por ser famoso não lute lute por ser importante sim que seus milhões de seguidores consigam mudar a vida através de você sim não só ser uma casquinha do ovo ali que você vai quebrar lute para ser importante se você ficar sendo famoso não é esse o objetivo exato porque as pessoas mais felizes são aquelas que importam que são importantes eu ponho todo dia eu tenho a certeza de que se eu mudar a vida de uma menina no futebol feminino é isso a minha vida já valeu a pena é isso bom enfim se eu tiver um seguidor se eu tiver um milhão pra mim é o que importa pé na areia esse podcast hein pé na areia Ale como você tá nas redes sociais arroba Le Xavier com x e aí arroba passa a bola também já tem tudo já estamos 15 mil no instagram 10 mil já no youtube caião nem lançamos o vídeo ai 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 quando lança já tem data pra lança dia 17 agora eu não sei quando esse vai pro ar segunda que vem é dia 17 que dia é hoje que estamos gravando é então vai na mesma semana então já vai tá junto passa a bola passa a bola top hein nominho gostoso bom demais galera conversei com a Ale Ale venha mais tá obrigada venha mais vamos fazer um segundo tempinho quando vocês quiserem eu sou fã vamos lá Piracicaba né vamos Piracicaba jogar um futebolzinho fazer um funcional na areia bom demais churrasco né que é o que a gente gosta sinta-se sempre convidado o podcast é seu foi uma leveza conversar com envolvente né ela é envolvente ela sabe trabalhar muito bem ali distribui bem a bola levanta pra cortar então adorei o seu papo aqui tá eu tenho certeza que a turma adorou também e lembrando que o nosso podcast sempre vai ao ar na segunda-feira às seis horas da manhã e a estreia no YouTube meio dia sempre ao meio dia a gente acompanha sempre junto interage nos comentários então todos sempre muitos convidados amor obviamente passa porque as pessoas querem estão ouvindo às vezes querem ver como você é bela você é chique você é maravilhosa como que você está assim né gente que em casa a gente nunca está assim não está assim ela é minha rainha ela é maravilhosa S-A-W-A-Y-A quando você vai comer não sei não tem Fabi Carneiro por que você não mudou não tem Fabi não tem Fabi Carneiro não tem Fabiana Carneiro não tem Carneiro Fabiana não tem se você conhece quem é Fabi Carneiro no Instagram por favor fale com ela fala com o Instagram eu troco uma esmera pela sua conta Fabi dá um presentinho não uma esmera eu quero que minha mulher sempre me lembra não vou falar dessa história vamos guardar pra outra vamos guardar pra uma outra tem uma história que eu vou passar um pouquinho de vergonha aqui então depois você guarda guarda essa pra outro momento essa vai passar vergonha isso então depois você conta essa história no podcast tem que ter um podcast só de passar vergonha só de passar vergonha pô bom demais as pessoas amam a gente passar vergonha você tem umas vergonhinhas todo mundo tem quem que não tem eu acho que tem é bom demais passar vergonha ai eu ia perguntar suas vergonhas mas eu vou deixar pra próxima fechou vou fazer uma lista tá turma foi um prazer estar com todos vocês então também no Instagram tô lá Caio Carneiro se a gente já tá junto lá ótimo se a gente não está aqui fica o convite e até o próximo podcast com pessoas incríveis sempre compartilhando as suas histórias os seus hábitos e também sempre sacadas pra te levar pro próximo nível então é isso um abraço a todo mundo e tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma